E aí galera, beleza? A Nerdstone aqui está fazendo mais um vídeo E como vocês viram, hoje é invasão Mas não é simplesmente uma invasão É uma super mega hiper invasão Porque a gente invadiu uma facção com muito spawner Eles tinham praticamente um pack de slime E a gente não só invadiu, mas como valiu eles Pegou todinho dos slime Então vocês tem que ver esse vídeo Até porque depois eu vou mostrar algumas coisas bem legais Que eu vou fazer aqui na nossa base E gastar money pra caramba Mas sem enrolações, vamos direto pra invasão Isso aí que vocês estão vendo é pra ser o canhão Eu posso mostrar porque não tem nada assim de super secreto nele Mas ele foi passando as camadas Foi destruindo Até começou a passar umas barreiras Começou a passar a base Só que aí os caras meteu tanta bad shock na frente Primeiro eu já tive que diminuir a força do canhão Pra ele desviar pra baixo Porque os caras tinham metido umas 30 camadas Em linha reta ali do canhão Aí eu consegui contornar Mas depois eles vieram e meteram mais uma porrada de bad Eu falei assim É mais inteligente fazer um outro canhão em outro local Do que ficar continuando com esse E fiz justamente o que eu fiz Enquanto os caras ficam distraindo aí Eu fui lá do outro lado Fiz um outro canhão Aí começou tudo de novo Passou as camadas de pedra Passou ali as camadas do teto deles E mano, GG A gente invadiu eles Não, agora tem uma parte triste e feliz ao mesmo tempo Olha, vou botar aí várias vezes em câmera lenta Pra vocês analisarem comigo A parte feliz A gente faliu eles com praticamente um tiro Destruiu quase tudo os spawners que tinha ali A parte triste é que a gente não lucrou Porque o nosso canhão é tão poderoso Que ele explode o spawner Mas limpa os drops também Tipo, é muita TNT explodindo ao mesmo tempo Se fosse uma TNT só, uma explosão Vai explodir o spawner A não ser que o spawner seja blindado Mas se a gente tiver sorte Vai dropar um spawner Dropou, tá vendo aqui? Cadê? Tá aqui ó Tá ali no chão o spawner Só que a segunda explosão da TNT Ela é tipo instantânea Mas não é exatamente ao mesmo tempo Então ela acaba limpando o drop E foi isso que aconteceu Só que não foi duas explosões Nosso canhão atira vários TNT assim Só que elas estão tipo tudo junto No mesmo bloco Então explodiu os spawners E já em sequência a segunda explosão Pegou e explodiu todos os drops Deu pra vocês verem ali na foto Tá vendo? Olha o tanto de spawner que dropou Cara, imagina o tanto que a gente não ia lucrar A chance de dropar um spawner Acho que é 50% Alguma coisa assim Então era pra gente ter pego uns 30 slime Ia dar muito, muito, muito lucro Só que o carinha que tava atirando Tava empolgado Clicando rapidão pra atirar Quando a gente avisou pra ele não atirar Ele já tinha atirado Aí tava feita a cagada Não teve o que fazer E essa foi a parte triste A gente deixou de lucrar Mas conseguiu falir o inimigo ali E ainda não tava tudo acabado Tinha sobrado alguns spawners lá nos cantinhos Os caras estavam usando a mesma estratégia Da base do Light Que é deixar os spawners lá no teto Um buraquinho no meio Era praticamente uma cópia da base deles Era slime também Era bem igualzinho Só que essa estratégia deles Não tem nada de bom Porque a gente é esperto E inventou uma tática Pra botar o Creeper lá Tá ligado essa bolinha de neve Que taca a teia Então a gente tacava a bolinha de neve E isso não é bug Não tem nada de errado Isso aí é estratégia Você taca a bolinha de neve Aí vai ficar a teia no local A gente aproveita e bota o Creeper em cima da teia Aí conseguia explodir os spawners E a gente foi fazendo isso Às vezes não dava certo Mas foi tentando Até que explodiu tudo Não sobrou um spawner pra eles Por isso que eu falei Que a gente faliu os caras Então vamos fazer a metinha do Biel Nesse vídeo Cada like é uma picareta Pra eles minerar Beleza? E essa foi uma invasão Que eu não fiquei com nem um pouquinho de dó Porque foi esses caras Que invadiu a gente bugando Eles faliram a gente também Só que como eu já disse Foi injustamente bugando E além de eles perder os spawners Eles perderam muito set Mori comprando bedrock Que eu falei Eles botaram muito bloco na frente Cara, faliu eles De todas as formas possíveis Por isso que eu falei Eles vão ter que começar a minerar agora Pra conseguir recuperar tudo Bem feito também Aqui é a vingança Mas é a vingança Daquele jeitinho certo Olha os caras aqui Eu tô escondido aqui Eles nem me viram ainda Estão os caras se matando tudo aqui Mas eu tô na stage Pra quem não percebeu Só que eles não estão botando spawner Depois que a gente achou A base dos caras Eles nem põem spawner Só de medo E aí papai noel Beleza? Eles estavam até farmando Em F proteger Que é aquele negócio Que serve pra você Proteger o canhão Só que aquilo é tipo Farmar em zona livre Então é proibido Aqui no servidor Tinha um bugzinho lá Mas eu já reportei Pra esse F também Eles já arrumaram Então se vocês verem aqui Stage não tá nem botando spawner Olha só Tem VKG Top Noxus E aqui uns outros caras Mas não tem nadinha De stage aqui Eles não tão botando spawner E top coin está aqui A gente também Eu tô com bastante money E eu vou gastar eles agora Eu vou comprar Mais 5 spawner de blazes aqui Porque é o que cabe Na nossa mob trap Espero que assim As duas trap Fiquem infinita E o cara aqui Acabou de me passar O líder da Noxus Porque eu gastei meu money E prontinho Fechou aqui Bonitinho Acho que agora Eu vou começar a comprar Mais golem Ou talvez até mesmo Wither Mas nerdstone E os slime Que vocês pegaram lá Por que você não faz Uma farm Eu até testei Mas não tava rendendo bom Vocês até viram lá No outro vídeo Então eu peguei aqui Comecei a vender Inclusive já vendeu Eu vou botar o outro Aqui pra vender Eu consegui até que Bastinho money Vendendo os slime Mas eu gastei bastante Também com TNT E creeper Na hora da invasão Mas no final das contas Deu o lucro sim Então valeu a pena E o mais importante A gente faliu Um dos nossos inimigos Só a top Pegou 5 spawner de slime Não sei quantos Que os aliados pegaram Estão vendendo caixa de férias Já? Sério que já lançou? Deixa eu ver Kit, caixa Opa! Lançou Caixa de férias Não, velho Não tem o cash Deixa eu ver O que pode vir Pode vir em P6 Mas não é novidade Pode vir em P7 Inquebrável 7 Esse item aqui É item infernal mesmo Esse item é desbolado Pode vir em P5 também Pode vir aqui Espadinha Opa! Olha essa espada Sobrecarga E roubo de vida Quem tiver essa espada Não vai nem precisar de maçã Vai bater nos caras E vai roubar a vida deles E ainda tem sobrecarga Que eu não faço a mínima ideia Do que faz Tem a Toxave 2 Que é o que tira Bedrock Esse aqui é bom Tem picareta normal Baú extra Tá ligado aqui O barra baú Você só pode ter um baú Não dá pra comprar mais Mas eu acho que Se ganhar aquele baú Dá pra ter mais que um Cara, tá da hora Essa caixa de férias Esse carinha aqui Da minha facção Já tá abrindo Só que eu tô sem cash Pra comprar Opa! Ele me deu uma caixa Nossa! Só uma! Tenho que ganhar item bom Por favor! Tomara que o azar Saia de mim nessa hora Vai! 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 Super ultra mega Hiper raro Vou dropar aqui Pro cara que tá farmando Não vai nem perceber Que isso veio da caixa Cara, acho que Em um minutinho Farmando golem Eu pego isso Que item bosta O pior item Que podia vir Na melhor caixa De todas Vai tomar banho Não vou abrir mais caixa não Eu sou um desperdício E eu também queria mostrar Pra vocês O barra F Voar Só que tá bugado Até tava funcionando Já testei É bem da hora Dá pra você voar Acredita? Ah vai, é mesmo? Mas só que bugou de novo Aí a Steph não arrumou ainda A CH já foi Agora é stage que se cuide Ninguém mandou vir bugar a gente Agora vai ter vingança No canhãozinho É claro E galera Eu tive que interromper o vídeo Porque vocês não vão acreditar Enquanto eu editava O BL Que no caso não tá mais online O youtuber da nossa facção Ele ganhou isso aqui Olha só Toque suave 2 Na nova caixinha de férias Ele ganhou o melhor item Que podia vir Talvez a espada seja melhor Mas eu não sei como que ela é Mas essa picareta A gente já teve Nos outros servidores E ela é muito boa Vai dar pra tirar Todas as bad Das nossas bases antigas Colocar nessa aqui Reforçar Vender bad rock Pros outros Conseguir muita grana Inclusive Eu nem usei a picareta E já tô com 5 milhões Então já vai se inscrevendo No canal Porque o próximo vídeo Promete Muita coisa insana E já vai deixando o like Pra gente dar as picaretinhas Lá pros caras minerar E muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Valeu Falou Nois Tchau 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 Tchau